Oi gente, eu pensando que era efeito novo Já fiquei toda alegrinha que era efeito novo Mas não era efeito novo não a foto É que eu nunca tinha visto aquele efeito E eu pensando que era efeito novo Eu falei, vou gravar né, não custa nada E não era efeito novo não Aquela lá sou eu e essa daqui sou eu também